Olá, boa noite, bem-vindos à redição ao vivo do Cidadania, sempre à tardinha nós estamos chegando até você. E assuntos como segurança pública, mobilidade urbana, violência contra a mulher, a qualidade de vida do cidadão deficiente, entre outros assuntos, estarão em pauta num encontro de dois dias na cidade de Tramandaí, no litoral norte. No Cidadania de hoje nós vamos falar deste e dos próximos encontros que se chama Fórum Regional em Defesa à Pessoa. Está conosco o gestor de cidades e diretor do Instituto Brasileiro em Defesa à Pessoa, o Marco Aurélio Alves. Boa noite, seja bem-vindo aqui, Marco Aurélio. A gente só ressalta aqui bem no comecinho do programa esse contato maior que a gente gosta de ter com as pessoas, que elas entrem em contato na nossa página, no Facebook, façam ali suas sugestões sobre o programa ou então a pergunta agora ao vivo para o convidado, que pode ser enviada também por telefone, pelo 3230 1530. Marco Aurélio, esse evento que ocorre agora é dias 3 e 4 em Tramandaí. Certo. Ele é o primeiro de uma série, né, ao que parece. Como é que ele foi bolado? Por que um Fórum em Defesa à Pessoa? Exato. O que a gente observa é que as mais diversas organizações que trabalham com direitos humanos, com a defesa pessoa, com a questão do desenvolvimento social, essas instituições trazem, em geral, uma série de angústias que são pertinentes daquelas pessoas que integram a instituição. Mas pouco se ouve à sociedade com relação àquilo que deve ser priorizado. Eu fui secretário em alguns municípios do interior e eu podia observar que as políticas públicas, em geral, elas são concebidas a partir do corpo técnico dos municípios, a partir dos gestores, mas dificilmente a população tem acesso à discussão e participação desses temas. Que é o que tem mais interesse, né? Que é o foco que deveria ser o ponto número um e a necessidade que nós temos é de começar a ouvir os demandados, de começar a ouvir as pessoas, porque alguns temas começam a ser tabu. Alguns temas são praticamente intocáveis em toda gestão pública. Nós passamos décadas, passam muitos governos, de todos os matizes, de todas as tendências político-partidárias e nós observamos que todos eles deixam obviado alguns temas. Nós vemos, por exemplo, as pessoas vivendo com AIDS ou vivendo com HIV, que é um tema pouco trabalhado, pouco citado, pouco mencionado, né? A questão da reinserção, a reinserção social dos dependentes químicos. Fala-se muito na prevenção, fala-se muito no tratamento, fala-se muito na criminalização, mas não se fala na reinserção social. Nós buscamos, através do Instituto Brasileiro em Defesa da Pessoa, exatamente isso. A pensar o indivíduo, a pensar a pessoa como um todo, não só como cidadão, mas também como a sua necessidade de manifestação, a sua necessidade de liberdade, a sua necessidade de expressão e a síntese da sua vida. E é por isso que nós decidimos que, como nós trabalhamos com projetos que beneficiam a ONGs, que beneficiam a pequenos municípios, que atendem as questões mais emergenciais, nós vimos que era necessário ir para o interior e ouvir, ouvir aquilo que as pessoas que estão lá têm para nos dizer. Porque o que é muito comum, e quem está no interior vai concordar comigo, é que os técnicos das grandes cidades, tanto do governo federal, estadual, ou das grandes organizações de apoio, decidem aquilo que o Brasil deve ter e não perguntam para o Brasil se é aquilo que o Brasil quer ter. Principalmente ali na ponta, porque existem muitas políticas públicas, mas quando é aplicado ali na ponta, tem algumas particularidades que se tem, porque se os conselhos, tem muito o debate nos conselhos, esses debates, mas na aplicação mesmo da política pública é que... E a gente normalmente esquece de um ator desse processo, que é o foco, que é o beneficiário, que é o agente que deveria ser o foco central. Se nós falamos sobre o dependente químico sem o dependente químico saber disso. Nós falamos, as costas dele, nós falamos sem conversar com ele. Nós falamos do portador de HIV sem conversar com ele. Nós falamos sobre a prostituição sem conversar com a prostituta. E alguns temas passam a ser tabu. Nós temos algum temor, parece que os gestores e os técnicos têm algum temor e deixam as políticas públicas um pouco na superfície. Então nós tratamos, por exemplo, eu vou tratar de uma questão do Bolsa Família. Nós tratamos da questão da fome e da miséria, mas nós não tratamos da miséria intelectual, nós não tratamos da miséria no relacionamento afetivo, nós não tratamos de todo o conjunto que está em torno da miséria, que é a fome. Todo esse outro conjunto, então, está bem. Nós depositamos lá um dinheiro no banco e essa família saiu da fase da miséria. Não, nós temos uma série de outras questões que estão na volta, que estão inseridas dentro dessa mesma família que nós não estamos tratando. Porque a gente sabe que é muito difícil que as estatísticas mudem nesse termo. É fácil a gente mudar a estatística quando a gente fala, olha, tantas pessoas ganhavam X e agora ganham Y. Agora, quando a gente diz tantas pessoas viviam bem e agora elas vivem melhor, é muito difícil. É muito difícil que nós tenhamos gente que se preocupe com isso. Não há essa preocupação. Para dar esse acompanhamento. Não há essa preocupação, Lena. As pessoas não querem saber. Elas querem saber de um belo discurso, preferencialmente nos momentos eleitorais, mas elas não estão preocupadas realmente com a mudança de fundo. Nós não queremos saber. Se nós falarmos sobre o funcionário público, vamos falar sobre o salário. Agora, sobre as condições de vida, sobre as condições de trabalho, sobre a sua realização pessoal naquilo que ela está fazendo, nós não vamos falar. Porque isso mexeria com muita gente. Isso envolve, assim, mais a falta de conhecimento, o preconceito? O que é na tua opinião? Eu acho, tem uma teoria, inclusive tem um artigo publicado sobre isso, que é sobre a questão do preconceito. A infelicidade que gera o preconceito. O preconceito sobre qualquer tema, né? Nós, normalmente... Sim, especialmente desses que tu estás falando, que tu estás fazendo agora. O preconceito cria um distanciamento muito grande, nos cria a impossibilidade de nos comunicar, nos cria barreiras e paredes aonde, normalmente, nós não precisaríamos ter. Nós vamos ver... Nas questões sexuais, essas nem precisa falar. Violência contra a mulher é uma questão muito forte, principalmente em cidades menores, né? Que isso também... Mesmo que haja, que tenha havido muito até das autoridades, uma insistência em que as pessoas denunciem mais, ainda existe aquele preconceito e não se meter com o que está acontecendo próximo, né? Dali. Lena, na questão da violência contra a mulher, a gente fala na Maria da Penha. Isso. A gente fala na delegacia da mulher. A gente... E esse é um assunto recorrente, né? É muito comum. Mas... E o que que acontece com este homem que causou a violência? O que que acontece com a mulher depois de ter sido vítima da violência? O que que aconteceu com os filhos deles depois da violência? O que que aconteceu com esta família? Essa família tem problemas graves e sérios. Em geral, essa questão está vinculada a uma série de outras e nós não vinculamos em geral. Está vinculada ao uso de droga ou de álcool, uso excessivo de álcool. Está vinculada a um fracasso profissional ou uma falta de realização profissional. Nós tratamos, em geral, as questões, mais uma vez eu vou repetir, pela superfície. Então, nós não tratamos por que que esse homem bateu nessa mulher. Nós acusamos o homem. Por que que essa mulher se deixou ser vítima, às vezes, por um longo tempo? Às vezes, nós agimos com preconceito, inclusive com relação a ela. Mas como que num evento como esse vai conseguir essa profundidade que tu estás falando ou chegar mais à essência desse tema? Nós vamos... Eu ontem conversava com alguns dos palestrantes e eu dizia, na verdade, o que nós vamos fazer é uma provocação. Nós vamos instigar. Que as pessoas comecem a discutir. Nós não vamos conseguir aprofundar. A minha esperança é que, a partir desse fórum, a partir dessa discussão, venha à tona os problemas e, a partir daí, nós possamos discutir. Um dos palestrantes, que é o Chadalu, que é um índio que tem um movimento em Porto Alegre, em defesa da cultura indígena, um jovem, que participou desses movimentos todos os meses de junho, e ele me dizia o seguinte, ele tem uma tatuagem indígena no braço, e ele me disse, eu ia de camisa longa para não mostrar tatuagens. Não, nós não vamos nos esconder, nós vamos nos expor, nós vamos nos mostrar. E se tu tens essa tatuagem, é uma característica tua. É uma singularidade, todos somos singulares, né? E se nós vamos falar contra o preconceito, esse também é um preconceito, sabe? Hoje, já muito menor, mas lembra de alguns anos atrás, em que não podia entrar na brigada alguém com tatuagem? Não podia trabalhar como... salva-vidas alguém com tatuagem? É um tremendo preconceito. Então, não, vai mostrar a sua tatuagem. E aí, daqui a um pouco, nós começamos a discordar, e ele me disse, ah, mas eu achei que podia falar... Tu deve falar o que tu pensa, tu não vai lá para falar o que eu penso, né? Vai falar o que tu pensa. Quem que pode assistir o evento? Quem que pode acompanhar? Toda a população. Qualquer pessoa da comunidade de Tramandaí hoje que está acompanhando. Qualquer pessoa. Eu fiz um levantamento, mas assim... Do litoral. Do litoral. Do litoral. É, aqui mais próximo. Nós passamos, nós tivemos assim, esses temas são tão sutis, eu até vou dizer isso, são tão delicados, né, Helena? Que nós passamos em cada município do litoral. Nós convidamos a todas, a todas as prefeituras, as 22 prefeituras da região, fomos a cada secretário de desenvolvimento social fazer o convite. Nós deixamos o convite para todos os prefeitos, para todos os vereadores, para os presidentes de Conselho Tutelar, presidente de Conselho do Idoso, presidente dos Conselhos de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Porque até no ano passado, daqui a pouco nós temos um comentário aqui da Mariana Baierle, e ela até vai, confirma isso comigo, Mari, que o ano passado, quando a gente tratou dessas questões do verão, as pessoas, eu não lembro bem quem, mas que fizeram um levantamento, o pessoal da, não sei se foi da Sergis, ou que eles fizeram um levantamento sobre acessibilidade nas cidades do litoral, né, Mariana? E que era horrível para cadeirantes, para pessoas com baixa visão. Não havia nada, né, Helena, em questão de acessibilidade na praia, foi quase zero, né? O que a gente viu lá foram cadeiras anfíbias, algumas iniciativas pontuais, né? Mas o litoral era bem, não tinha nada de sinaleira sonora, rampas, nada. É, nem as rampas que se fala, que seria uma das primeiras questões, né? E isso que levamos em conta é que a maioria das cidades do litoral, elas aumentam em quatro, cinco, seis vezes, muitas vezes, a população nos meses de verão. Então, creio que vai ser um debate bem bom nesse sentido. Tem um dos palestrantes, que é o Dyson Marcel da Silva, que ele é um mestre em engenharia, né, e engenheiro, ex-prefeito, que vai tratar sobre essa questão e vai tratar também sobre os objetivos do milênio, os oito objetivos do milênio. Ele é secretário executivo do núcleo estadual dos objetivos do milênio. E essa questão eu tenho observado muito como é difícil que os municípios se adaptem a uma coisa tão simples. E outro dia eu discutia isso com um secretário de um município e eu disse provavelmente se nós tivermos que fazer a identificação de todas as ruas, de todos os municípios brasileiros para os cegos, a gente talvez tenha alguma dificuldade. Agora, se nós observarmos, e isso é muito fácil nos pequenos municípios, imagina um município aí com três, quatro mil habitantes, nós sabemos quem são os cadeirantes, nós sabemos onde é que vivem as pessoas com qualquer deficiência, né? É possível, então, nós sabemos, bom, se o cadeirante, nós temos, vamos supor, cinco cadeirantes numa pequena cidade, qual é o trajeto que eles costumam fazer? O que que eles, quais são as maiores demandas? E vamos começar por aí, atendendo primeiro essa emergência. Nós não podemos pensar, a cidade toda vai ter rampas. Mentira, não vai, não vai. Isso vai demorar vinte, trinta, quarenta anos. Mas por demanda é possível. Agora, se nós temos dez cadeirantes, é possível nós contemplar em trinta dias as necessidades desses dez cadeirantes. Ah, nós sabemos que os cegos vivem particularmente nessa região. Bom, temos um cego que mora no bairro tal, outro no bairro tal e outro no bairro tal. O que que ele vai? Ele vai à escola, ele vai ao posto de saúde, ele vai ao mercado. Onde é que são os lugares mais comuns, mais frequentes onde ele está? Muito bem, nesses lugares nós começamos a trabalhar. Essa vai ser uma das discussões de vocês, assim, nesse sentido. Boa discussão. Só deixa eu te pedir, licença um pouquinho, a gente está falando de acessibilidade. Continuamos, então, com a palavra Mariana Baile falando de acessibilidade hoje. Vamos dar um pouquinho de informação.